Transcrição e Legendas Pedro Negri As roupas rasgadas no chão e o sangue derramado no asfalto mostram que mais uma pessoa foi baleada no bairro. Foi na segunda etapa do São José, zona leste da capital. Segundo testemunhas, a vítima passava nessa esquina da rua Marginal com a rua 1, quando foi surpreendida por uma dupla que estava em uma motocicleta. Os criminosos se aproximaram do rapaz que ainda tentou correr alguns metros, mas ao chegar nesse ponto aqui, da rua 1, ele foi baleado pelo menos duas vezes, na região da cabeça. O homem era morador de rua, conforme populares. Ele não foi identificado. Nessas imagens gravadas por um celular, ele aparece recebendo socorro do SAMU. A vítima foi encaminhada ao hospital João Lúcio, onde já deu entrada em estado grave. Até o início da madrugada desta quinta-feira, o rapaz seria submetido à cirurgia. Infelizmente, né? A pessoa já vive ali numa situação que é bem complicada, né? E de repente acontece isso. E o que mais a gente lamenta é que ninguém foi lá prestar socorro, ninguém identificou o corpo, ou seja, a pessoa era completamente sozinha. Entendeu? Poderia estar distante da família, visivelmente abandonada. Visivelmente abandonada pela sociedade e por todo mundo. A gente sabe que as pessoas que muitas das vezes vão morar na rua são pessoas que são dependentes de alguma coisa e infelizmente a família já não tem mais força pra continuar ajudando. E aí acontece o que aconteceu. Vítima de um homicídio por acerto de contas. E é engraçado porque é tudo da mesma forma. O crime acontece da mesma forma. São todos iguais, acerto de contas. É sempre alguém chegando numa moto e disparando tiros de arma de fogo. É alguém chegando em carro, é alguém chegando a pé e escapando, correndo. É sempre a mesma coisa. É por isso que a gente alerta você aí de casa. Você que quer entrar nessa vida, você que está dentro já dessa vida de criminalidade e tráfico, existe dois caminhos pra você sempre. Quando não é cemitério, é pro sistema prisional. E é claro que a sua família não quer ter uma dor como essa. Valdir, vem pra cá, Valdir. É claro que a família sempre vai querer lutar pelo melhor, né? Mas infelizmente as escolhas são sempre suas aí de casa. Valdir, é contigo. Exatamente, Luiz. Então, eu quero aproveitar só pra eu mandar uma mensagem. Já tenho o hábito de fazer isso, mas sirvas pra você aí de casa. Não se envolva com droga, meu amigo. Não se envolva. Por mais que a oferta seja boa. Ah, Valdir, vai me dar ali 300 reais, vai me dar mil reais só pra me levar ali essa quantidade. Não vá nessa. Não vá nessa. Honre primeiramente seus pais. Eu tenho certeza que seus pais não vão se orgulhar com isso. Não vão. E principalmente o papai lá de cima. Porque essa droga, como a minha diretora acabou de me lembrar, o nome já diz tudo. É droga. Não vai trazer nada de bom pra ninguém. Infelizmente, só dá nisso aqui, ó. Só nisso. Ainda bem que a mãe, o pai, não está sabendo que foi morto aí. Que ele, aparentemente, é morador de rua. Menos mal. Mas quem tem filho envolvido com droga sabe muito bem do que eu estou falando. Então não se envolva. Não se envolvam com isso. Pelo amor de Deus. É só isso que dá. Deixa eu ir pra próxima matéria. Uma mulher foi morta a tiros num Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O corpo foi levado ao IML mesmo sem análise da perícia. Os peritos que entraram em greve recentemente até apareceram no local. Mas, meu amigo, se recusaram a descer do carro para examinar o corpo. E quem esteve lá foi, mais uma vez, foi meu amigo Luiz Rodrigues. Coloca na tela. É isso mesmo. O crime aconteceu por volta de 11h40 da manhã, o horário do almoço. Segundo informações de populares que não quiseram se identificar, um carro preto, um gol, veio dessa direção até o fim da rua São José. E para acompanhar a movimentação, foi quando eles resolveram subir novamente à ladeira e pararam exatamente aqui em frente a essa residência. No momento em que uma moça saiu do veículo, praticamente obrigada pelos infratores que estavam dentro do carro, mas que não foram identificados. No momento em que ela desceu, foram disparados cerca de 5 a 6 tiros de arma de fogo. A mulher veio a óbito no mesmo momento. O corpo ainda não foi identificado. Mas, segundo informações, ficou praticamente duas horas aqui no local, sem que alguma pessoa pudesse vir fazer a identificação. Agora, outra situação também, para você que está em casa, ninguém da perícia criminal veio ao local. Ninguém veio fazer a identificação e nem iniciar as investigações. O IML veio, removeu o corpo e levou. Outra situação é, a polícia trabalha com a possibilidade de ser um acerto de contas por conta do envolvimento com o tráfico de drogas. A população aqui diz que não conhecem essa mulher, o que destaca que ela possa ter vindo de outro local para ser executada aqui. Eu volto com você, ao estúdio. Veja só, antes de eu chamar a atenção para o crime em si, eu quero chamar a atenção desse caso aí, o fato de os peritos irem até o local e não fazer o trabalho deles. Temos que verificar isso aí. Vamos pedir, tem uma nota referente a isso? Em nota, o presidente do sindicato dos peritos informou que a categoria não está deixando de atuar nas viaturas usadas para o trabalho e bem contratado. O que é? Sem contrato de manutenção apresentam problemas. Aí dificulta mesmo. Informou ainda que durante a noite não vai ser feito o exame de necrópsia porque está faltando um equipamento chamado fotocirúrgico. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai repassar o caso para a corregidoria e investigar o comportamento dos profissionais. Então, quero chamar o seguinte. Não adianta também ir lá e olhar o corpo. Não adianta. Eu não estou aqui defendendo se eles estão certos ou não, se eles têm direito a esse reajuste ou não. Eu nem sei quanto eles ganham, tá? Mas o caso é que não pode continuar dessa forma. Porque o primeiro passo para fazer, dar início às investigações, é a perícia do local. É a perícia do local. Agora lá no IML, a família vai lá, eu acho que não vai ter nem direito de retirar o corpo. Se não for feita a perícia, como é que vai ser liberada? Aí eu te pergunto, um parente teu lá, jogado assim, como você iria se sentir? Então, peço aí atenção, não só dos peritos, da classe, né? De toda a categoria, mas também do poder público, que dê uma solução para esse caso. Ou se vai ter reajuste ou não, vamos, vamos. Mas vamos chegar a um acordo e acabar com isso aí. Já não bastam os problemas que nós temos diariamente, tá? E acontece com essa família aí que perdeu aí a sua ente. Aí é o que acontece, não vai poder fazer, sei lá, a cerimônia de velório, de enterro e tudo mais, porque simplesmente tem um problema aí da categoria. Não dá. Não dá. Então vamos pedir aí que o nosso governador, que os peritos entrem num acordo e que resolvam esse problema. Eu tenho que chamar o Luiz aqui para o meu lado, para tirar foto com ele, não? Então a gente vem cá, Luiz. É uma foto que eu tenho que tirar contigo. Quem vai tirar foto? Já tirou? Então chama aí a próxima. Mais de 40 pessoas foram presas e oito menores apreendidos em Manaus. Os mandados fazem parte de uma operação que aconteceu simultaneamente em todo o Brasil. Entre os presos, um jovem suspeito de envolvimento na morte de uma lutadora de jiu-jitsu. Em 27 de janeiro deste ano. Foi no dia do aniversário dela que esse camarada acabou matando a própria ex-comparente. A gente falou sobre isso aqui no programa. A gente destacou durante um bom tempo esse caso. E isso aconteceu no dia do aniversário dela. O que vai contar para a gente é a Gabriela Moreno na tela do Namira. A delegacia ficou lotada. As 42 pessoas presas e os oito menores apreendidos foram localizados em diversas zonas de Manaus. Todos comandados em aberto por crimes diferentes, como homicídios, estupros e tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil, essa parte está se encerrando hoje. Já vinha se enrolando há dois dias com as investigações. E hoje está culminando aqui. As outras operações já continuam até amanhã. A operação Anjos da Lei foi realizada simultaneamente em todo o Brasil. Materiais como armas, drogas, dinheiro, aparelhos eletrônicos também foram apreendidos. Nós tivemos sete flagrantes em relação à arma entorpecente e outras ações foram mandadas em prisão. Entre os presos está Vitor Silva de Jesus, de 20 anos. Ele é o quarto suspeito preso por envolvimento na morte da lutadora de jiu-jitsu, Patrícia da Cunha Leite, que completava 26 anos no dia do assassinato. Vitor seria o condutor do veículo roubado e teria levado os comparsas até o local do crime. O crime foi na noite do dia 27 de janeiro. A atleta comemorava o aniversário dela no bairro Japiim, zona sul de Manaus, quando foi surpreendida pelos suspeitos e morta a tiros. O suspeito de ser o autor dos disparos está foragido. Ele é Alain Pereira Júnior, de 21 anos. Segundo a polícia, o jovem teria feito os disparos com um revólver calibre .38, a mando de Eduardo Navegantes. O mandante e outros dois homens identificados, como Carlos Abraão e Ronaldo Borges, foram presos um dia depois do crime, que teria sido motivado por vingança. Patrícia teria ajudado a namorada de Eduardo a sair de um cárcere privado. Por volta de uma hora da manhã, foram até a festa da Patrícia. Enquanto alguns furtavam, roubaram celulares. O Alain já entrou à procura dela, jogou ela no chão pelos cabelos e feitou três disparos a queimar roupa. Os envolvidos no crime vão responder por roubo, associação criminosa, cárcere privado e homicídio. Quem tiver informações que levem até o autor dos disparos, é só entrar em contato pelo 181. Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sua identidade será mantida em sigilo. Obrigado, Gabriela Moreno. Olha só, que operação que destaca o trabalho da Polícia Civil e de todos os envolvidos. Luan Valério, delegado Lázaro, juntamente com o delegado Orlando Amaral. Todo um trabalho por trás, né? Que começa interno pra poder ir pras ruas e tentar efetuar a prisão desses camaradas. Porque tem camarada que se livra. Porque aí não é determinado o mandado de prisão, o camarada se livra da prisão. Por isso que a polícia faz todo um trabalho interno pra quando chegar na casa do camarada, bata a porta, joga pra ele sair direto pro camburão. Olha só, gente boa, minha gente. Só gente boa. Destaca lá a quantidade de pessoas que foram presas. Gente boa. Pra gente encerrar o programa com essa notícia que é boa, sim. Porque esses camaradas não têm audiência de custódia, não, minha amiga. 42 pessoas, 42 pessoas, minha gente, que foram presas durante essa operação. Olha só, 42 criminosos fora de circulação. Isso significa que você pode ter mais segurança pra andar aqui nas ruas de Manaus. Isso é muito bom pra mim e pra você, que somos cidadãos de bem. Olha só, o Baldi vai já comentar. Só traz pra mim a imagem lá do pessoal. Quero a imagem do pessoal aqui. 42 pessoas, minha gente. É muita gente envolvida com esses crimes de homicídio, tráfico de drogas, né? Até gente que fez... Que manteve a pessoa em cárcere privado, como foi bem dito aí pela delegada. Olha só, minha gente. Quantidade de pessoas, olha só. Que festinha bacana, hein? Que festinha legal que vai ter no sistema prisional pra esses camaradas. Olha só, tudo gente boa. Tudo gente tranquila, né? Gente boa. É contigo, meu amigo. Mesmo, Luiz, eu queria destacar nesse caso aqui, mais a prisão daquele vagabundo lá que matou a colega da namorada dele. Sendo que ele tinha cometido já um crime antes. Que a colega morreu porque salvou a namorada dele, que é amiga dela, de cárcere privado. Então, tinha um crime antes do assassinato dela. Aí ele, não conformado por ela ter ajudado a amiga, foi lá e resolveu matá-la. Mas não foi só isso. Mandou matá-la, executou ela no dia do aniversário dela. Na presença de toda a família em sua residência. Tem a foto desse animal aqui? Puder aí procurar a foto dele e coloca aí na tela. Então, perto, vamos mantê-lo o máximo de tempo atrás das grades. Se ele tiver outros crimes também, você aí que reconhecer ele por outros crimes, daqui a jovem que morreu, no dia do seu aniversário. Ela estava comemorando com a família dela. Sabe qual foi o erro dela? Foi de ajudar uma amiga a sair do cárcere privado que ele amantia lá. Amantia dentro da sua residência. A namorada dele. E ela foi lá e ajudou. Eu quero só a foto daquele desgraçado lá. Assim, põe isso aqui, isso aqui também. Isso é pra defesa dele. Volto a falar do Estatuto do Desarmamento. Eu não posso usar minha arma pra sair na rua desse jeito, caso pra me defender. Mas esse animal pode andar com um fuzil desse. Então, senhores deputados federais, façam alguma coisa aí no Congresso. A população não merece mais continuar sofrendo desse jeito. Então mandando eu falar abaixo de mim, tá bom? Não, abaixo não, porque tá encerrando o tempo, Varão. Olha só, minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que nos assistiu, nos permitiu entrar na sua casa. Quero mandar um abraço aqui pra finalizar, porque hoje é o aniversário do meu amigo Alex Oliveira, meu querido amigo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Então, gente, amanhã tem o último da semana. Não perde, não. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Eu digo que posso mandar mais um abraço? Pode, meu amigo. Pra Dona Raimunda só. Beijo, Cauã, um abraço. Cadê ela, Luiz? Marcela Asmar, muito bom dia, minha amiga. Bom dia! Tudo bom, Luiz? Tá chateada porque nós pegamos o horário dela. Sério? Será não? O que é que é, hein? Nada não, minha amiga. Bom programa pra ti. Tu se faz, olha. Como é que tá o braço? Tá bom, Muki? Oi? Fez um monte de apoio aqui, fez coisa pra gente. Contou, viu? Flexão. Contou quantos? 14. Ivan Nascimento contou 14. Mas é porque eu não poderia, senão eu estava até agora fazendo o programa local. Olha! Marra, vai muito bom salvo. Depois dessa, olha, depois dessa eu vou até te dar tchau, Valdir. Tchau, Valdir. Tchau, 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 Márcia.